Olá pessoal, esse tutorial foi desenvolvido pelo portal de periódicos da Udesc. Nesse vídeo, vou realizar uma simulação de como criar um formulário de avaliação pela plataforma OJS na versão 3.3. Primeiro, vamos ao painel de controle. Na lateral esquerda, clique em fluxo de trabalho e depois em avaliação. Na aba, será apresentado um painel lateral. Clique em formulário de avaliação e a seguir em criar um formulário de avaliação. Nessa janela, preencha o título, que é obrigatório, e detalhes e instruções, que é opcional. E é só salvar. O formulário criado aparecerá na lista de formulários de avaliação. Para editá-lo, basta clicar na seta azul e depois em editar. Nessa nova janela, aparecerão três abas. A primeira com título e detalhes e instruções com as informações já criadas. Na segunda, é possível criar novos itens para o formulário ao clicar em criar novo item. É somente preencher os campos necessários. No campo, escolher tipo de item, é possível selecionar um entre seis opções. Em opções de resposta, clicar em incluir item, para descrever as opções de resposta. Ao finalizar, é só clicar em salvar. Na última aba, é possível visualizar uma prévia do formulário. Após o formulário ser criado, é necessário ativá-lo para que fique visível no processo de avaliação. Para ativar, basta clicar no quadrado à direita para selecionar o formulário. Ao clicar, aparecerá uma janela de confirmação da sua ação. É necessário clicar em OK para confirmar a ativação do formulário. Esperamos que esse tutorial ajude vocês. Até o próximo!